Galera, seja bem-vindo para mais uma dica para o canal Hoje Peugeot, ele é o 206 1.0, 16 válvulas, ano 2004. Defeito? O motor de arranque está deslizando o Benz e com esse vídeo a gente vai mostrar um passo a passo como é que troca essa peça. No entanto, vou deixar aí na descrição desse vídeo aqui o link que a gente mostra aí um passo a passo como é que retira o motor de arranque para esse carro. Então bora lá? Vamos levar aí para a nossa morça, o motor de arranque, para a gente fazer a substituição dessa peça. Vamos lá? Chegando a nossa morcinha, vamos colocar ele aqui agora, vamos colocar ele nessa posição. Agora com as duas mãos, vou colocar ele na posição correta e a gente inicia aí o serviço. Com o parafuso solto, vou retirar essa tampa agora do motor de arranque. Agora sim a gente tem acesso a esse porta-escova, vamos colocar ele para o lado. O que vai ser feito agora? Vim aqui com jeitinho e liberei aqui o chicote do porta-escova, correto? Agora tem esses pedacinhos aqui de tubo, costuma vir em porta-escova novo quando a gente compra e geralmente eu guardo. Para quê? Para utilizar agora nesse exato momento. Vou pegar ele aqui e colocar nessa posição. E agora com as duas mãos, pessoal, vou pegar aqui o corpo do arranque, segurar isso aqui, porque isso aqui solta. Tem que tomar muito cuidado. Vou até demonstrar aqui. Ele faz isso. Então coloque ele aqui na posição corretinha, certinha. E você vai vir com as duas mãos. E a gente vai começar a levantar agora o corpo aqui do motor de arranque, segurando aqui com jeitinho. E esse tubo, ele vai segurar as escovinhas. Para facilitar na hora que a gente for montar novamente. Já temos acesso ao induzido, a peça que eu disse, fui levantando dela, pedacinho do tubo, ficou aqui para poder segurar as escovinhas. Fui com as duas mãos puxando para cima, até prender para facilitar aí na hora da montagem. Agora vamos colocar ele aqui para o lado. E vamos para o outro passo, que seria agora a gente soltar o automático. Vamos pegar esse motor de arranque, colocar na posição e soltar os parafusos que prende aí o automático. Prendi o automático na amorça, só dei um aperto ali, não é para estrangular, para danificar a peça. Temos aqui dois parafusos. Utilizei um alicate torx, já até soltei os meus aqui. E agora vai ser feito o que? Vou pegar agora de volta, não retirei por completo, só está meio solto. Libero aqui a amorça, coloco essa parte do motor de arranque na posição, cabo de liberar o parafuso. Aí sim, a gente consegue retirar o induzido e o garfo. Já está aqui, a pecinha nova já está aqui, que vai ser substituída da marca Zen. E vamos embora, vamos lá. Volta ele agora para a posição, liberar os parafusos e a gente troca aí essa pecinha. Prendi o focinho do motor de arranque, retirei os dois parafusos. Posso agora puxar o nosso automático, colocar para o lado. Agora com as duas mãos, vai ter uma pecinha aqui, observar a posição dela. Mas vou aqui com a mão, vou puxar aqui. Vamos colocar aqui agora dessa forma. Lembrando, com duas mãos aí fica bem mais fácil, mas vamos embora. Agora sim, vamos pegar agora o induzido, que vai ser a peça que a gente vai trabalhar. A peça que está com defeito é isso aqui, o Benz. Vou preparar ele aqui na amorça. Vou retirar essa peça daqui. Pegar agora o induzido, prendê-lo aqui para a gente soltar aquela travinha. Induzido, preso, tá? Dessa forma, vou utilizar agora aqui uma chave de boca. Vou colocar aqui em cima dessa pecinha. Para explicar, essa pecinha agora eu vou ter que jogar ela aqui, fazer ela descer para baixo, correto? E depois eu vou ter que tirar um anelzinho de metal que está aqui. Aí eu utilizo uma chave de fenda. Vamos lá? Primeiro vamos soltar isso. Vou utilizar o martelo. Colocar essa ferramenta aqui nessa posição. E vou dando aí pancadinha de leve, tá? Já liberei, tá? Fiz isso aí do jeito que eu expliquei. Ó, é isso aqui, ó. Desceu para baixo. Vai sobrar aqui, ó, esse anelzinho. Que agora eu vou pegar o induzido, retirar daqui e colocar em cima de um pano. Utilizar uma chave de fenda para a gente soltar aí, vamos dizer assim, esse anel aqui de metal. No entanto, tem até um vídeo que a gente colocou aí no canal, que é de um Corolla, certo? A gente troca aí a mesma peça, né? Que seria aqui o Benz. Só que lá ele tem planetária. Então eu faço de outra forma, coloco na barriga, mas vou dando pancadinha ali até soltar também. Aqui no caso, com o induzido, ó, posso prender ele e fazer do jeito que foi feito. Vamos embora lá? Agora eu vou pegar ele aqui, colocar em cima de um pano para a gente soltar aí esse anelzinho. Vou pegar agora o induzido, tá? Vou vir aqui, ó, em cima desse pano. Agora vamos lá no detalhe, ó. Tá aqui o anelzinho, certo? Tá? A pecinha tá aqui para baixo. Agora eu vou pegar aqui uma fendinha, ó. E vou vir aqui, ó, e vou começar a forçar esse anel aqui, ó, para o lado de cima aqui, ó, até eu conseguir liberar esse anelzinho. Tá? Aí sim o nosso Benz vai estar solto. E pronto, eu consegui soltar o meu. Tá lá, ó, vamos aqui. Isso. Tá aqui. Liberou. Vamos guardar ele aqui, que a gente vai reutilizar ele, colocar para o lado. Agora a gente tira aqui essa pecinha, tá? Observar a posição, para depois, na hora que for utilizar novamente, para travar. Vamos colocar ele aqui na posição. E vamos vir agora, vamos pegar aqui, ó. Pronto. Vamos pegar agora a pecinha nova. Tá aqui, vai ser aqui. Tá aqui da marca Zen. Pecinha nova. Vou posicionar aqui, novamente, aqui, ó. O induzido nessa posição. Montar agora aquela trava novamente aí, para poder prender o Benz. Vamos lá. Vamos preparar ele aqui. E a gente coloca aí a peça nova. Induzido preparado. Preso novamente. Passei um pouquinho de graxa, tá? Vamos vir agora com a peça nova. E vamos lá para a gente colocar aqui a pecinha nova, ó. Isso tudo encaixou. Vamos lá. Vamos pegar essa aqui primeiro, que saiu por último. Vamos passar ela. Isso tudo. Agora eu vim aqui com o anelzinho. Agora, pessoal, aqui dá mais um pouquinho de trabalho, tá? Que eu tenho que colocar ela naquela fendinha ali, ó. Agora eu vou aqui com as duas mãos aqui, ó. Vamos até ver se vai dar. Tá, vou apertando. Pronto. Já está lá, ó. Já está aqui, ó. Já consegui, com a unha mesmo, conseguir mandar ela no local dela. E vou pegar agora essa peça, ó. E vou jogar essa peça para cima dela. Se você observar que o seu ficou um pouquinho aberto aqui, ó. Vem aqui na amostra aqui. Tenta ajustar ela aí o máximo, tá? Para na hora de você encaixar essa peça aqui, ó. Não ter tanta dificuldade. É... Vamos lá. Agora eu vou preparar duas ferramentas que eu utilizo. Duas chaves. Uma de um lado. Do outro. Para a gente jogar aquela peça para cima aí desse anel. E no jeito, eu coloquei aqui duas chaves, tá? Fiz aí a primeira tentativa, pessoal. Com as duas mãos aqui, ó. Jogando aquela peça para cima do anel. Na primeira tentativa não deu certo. Retirei aqui o induzido. Coloquei aqui na pontinha da amostra. Fui alinhando o anelzinho bonitinho. Fechando ele um pouquinho. Tá? Deixando ele certinho. Depois encaixei aqui, ó. As duas peças. Forcei, ó. Tá? De que forma? Seria com as duas mãos. Nesse jogar ali a peça para cima. Fazendo uma alavanca. Certo? Já coloquei a minha no local. Prontinho, bonitinho. Pronto. É bem destravado. E agora sim. Vamos lá. O que vai ser feito agora? Vamos pegar aqui esse motor de arranque e fazer uma limpeza nele, certo? É... Passar uma lixinha aqui na ponta aqui do induzido. E a gente monta o arranque e coloca lá no carro. Motor de arranque quase prontinho. Agora só falta aqui, ó. Essa hora aqui é uma hora crítica de passar aqui o porta-escova. Mas o meu deu certo. Coloca para o lado. A gente coloca agora essa tampa. Vamos colocar aqui os parafusos. Apertar do jeito que tem que ser. Aí sim a gente vai lá no carro. Para a gente montar no carro e dar aquela partida. Para ver se sai daqui mais um cliente satisfeito. Motor de arranque finalizado. Testado. Já utilizei a bateria. Fiz um teste no motor de arranque. Até então 100% ok. Vamos lá agora. Peguei esse motorzinho de arranque. Vamos colocar aqui no nosso Peugeot. Tá? Vamos embora. Motor de arranque aqui. Vamos lá. Motor de arranque montado. A gente vai lá dentro. Partida. Para ver se está tudo ok. Prontinho. Motor de arranque no local. Bateria no local. Vamos lá para dentro. Para ver se resolveu o problema. Vamos entrar aqui para dentro do Peugeot. E vamos experimentar a partida. E lembrar pessoal. Se quiser ouvir o barulho que esse motor de arranque estava fazendo. É só entrar aí na descrição. Tá? Nesse vídeo. Eu vou colocar aí o link. Que a gente mostra aí. A gente retirando esse motor de arranque. Se quiser acompanhar. Nesse vídeo lá. A gente mostra aí o defeito. Que esse Peugeot estava aí com o motor de arranque. Vamos embora. Vamos virar na chave. Acender o painel. Exato. Pegou bonitinho. Vamos tentar. Geralmente pessoal. O que a gente faz. Mexer o motor de arranque. A gente dá aí pelo menos cinco partidas. Ó. Para certificar. Que o defeito desapareceu. E certinho. Mais um cliente satisfeito. Eu fico satisfeito. E é isso. Prontinho pessoal. Mostramos aí. De repente o vídeo ficou longo. Mas o que era para ser mostrado. Não tinha de outra forma. Costumo dizer isso. Nós mostramos aí um passo a passo. Para trocar aí o Benz. Tá. Do motor de arranque aí. Do Peugeot 206. Pessoal. Então foi isso. Não sei se eu disse no meio do vídeo. Mas não custa repetir. Se quiser acompanhar a dica do canal. Vai aí no botão. Se inscreva. Só se inscrever. Toda semana. Três dicas. E o joinha também. Ajuda demais aí. Legal. Pessoal. Então foi isso. Para a semana a gente está de volta. Valeu galera. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.